E aí pessoal, Edmilson Filho aqui mais uma vez, esse pecador velho, mas acredito muito em Deus e espero que esteja fazendo um serviço bom, que é fazer essa tradução da Bíblia do Aramaico para o Cearenseis, o Nordeste Chinês, como queira. E hoje a gente vai trabalhar em cima do Sermão da Montanha, quando o Nosso Senhor Jesus Cristo subiu lá, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, totalmente traduzido do Aramaico. Quando Jesus Cristo reparou aquele magote de bicho de ureia, ele subiu na cabeça de um serrote e se abancou. E a curriola se aproxegou. E ele tinha o ninho de invocado e desboiou o terça bem ligeirinho. Eu dou maior valor, quem botou na cachola que Deus é do bom e chega cedo. Deus é só um mil, é dez mil graus. Federal é os que abrem o berreiro e empurram o pau a chorar. Porque o ombro lá de cima, ele está só escutando morrido. Alegres que só pintem balseiro, os pobres coitados nunca sofrerão nas unhas de um guaxininho. Cagados os esgalamidos e os da goela seca de justiça, pois um dia serão só o pó do babassudo. Joiados são os que dizem, pedido de amica, considera aí. Mais um dia, eles vão botar aí para descatitar. De rochedas, vai ser os caba pai d'égua. Porque esses aí, verão a Deus na hora do pega pra capar. Caba bom, é aqueles que não ofendem a um pinto. Porque esses aí serão chamados de caceteiros de Deus. abençoados aqueles que são acuados por fazer os mandados do maior alzão. Porque um dia, eles vão botar para voar as bandas. Oh, meus bem-querer, oh felicidade, rapaz. Quando começar de moitinha, quando começar de frescando, cair de pau em cima de vocês, por você dar o maior valor a Deus. Aí é a hora. Deu umas gaitadas, desembuchem. Assim que se esfola um bode, aí ficarão direto ganhando as corras do céu. Foi desse modelinho que os profetas velhos tarimbados viveram antes de vocês. A tubibada do juízo. Que profeta? Estou falando de Isaac, Jacó e Moisés. Os que foram perseguidos. Amém.